Como é o teu nome? Maíra. Maíra, conta um pouquinho do seu testemunho que você acabou de ser arrebatada. Conta primeiro do inferno, o que você viu no inferno. Tem pessoa que não acredita, e às vezes a pessoa vem e ainda mesmo assim não acredita. Mas aqueles que crê vão ser salvos. E eu creio. Fala pra eles aí um pouco do seu testemunho, que você foi no inferno e depois no céu. Quando eu fui até o inferno, eu vi muita gente chorando, e outras dando muita risada de gargulhada. E isso me deixou destruída. Porque eu percebi que não é isso que eu quero pra mim. O que eu quero é a salvação. Meu Deus. E a vida é fora de Deus. Tinha muita gente sofrendo. Tinha muita gente sofrendo no inferno. Sim. O inferno é real? Sim. O que você fala pra essas pessoas que não acreditam no inferno? Volte a acreditar. Porque Deus, Ele é Deus do impossível. Deus, quando o irmão chegou aqui... Olha que coisa também. Eu virei pro irmão e falei pro irmão que eu já não acreditava mais em Deus. Olha que coisa tremenda. Quando nós entramos aqui, por essas portas aqui, ela disse pra mim, ela disse pra mim, que não acreditava mais em Deus, que Jesus esqueceu dela. Ela vai falar pra vocês agora o que aconteceu. E eu virei pra ele e falei pra ele que eu não acreditava mais em Deus. Ele orou por mim, eu fui arrebatada, eu fui até o inferno, vi muita gente sofrendo, mas também fui até o paraíso. Que coisa linda. E conversei com o Pai. Olha que coisa linda, meus irmãos. Fiquei perdão. Meu Deus. E Ele me mostrou o verdadeiro paraíso. Que coisa linda. Ele falou, filha, este é o teu palácio. Meu Deus do céu. E Ele me mostrou o palácio que eu queria me dar. Então, gente, não percam o pé de vocês.